E em áudio vazado, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que libera a verba da educação sobre a orientação de pastores, chamados Gilmar Santos e Arilton Moura, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A oposição articula convocar o ministro a se explicar no Congresso e representações já foram feitas à Procuradoria-Geral da República, apontando crimes de tráfico de influência e improbidade administrativa. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Celso Napolitano. Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você na Rádio Brasil, na TV, Rádio Brasil Atual, TVT, e com os nossos amigos participantes do programa. Celso, na gravação, o ministro falava sobre orçamento da pasta e liberação de dinheiro para obras, né? E ele diz que a prioridade é atender os municípios que mais precisam, mas também atender a todos que são amigos do pastor Gilmar. Há denúncias até de pedido de valores, até de ouro, para liberar a verba do MEC. E os pastores teriam repassado uma conta para depósito aos prefeitos em uma reunião no ministério. Como o senhor avalia essa conduta do ministro? O que precisa ser feito agora? Realmente é uma conduta lamentável. Aliás, nós não temos ministro da educação. Este governo, Bolsonaro, não nomeou ainda um ministro efetivo da educação. Todas as pessoas que ocuparam o ministério, elas não tinham a mínima condição de ocupá-lo. Então, não considero essa pessoa que esteja ocupando esse cargo como um ministro da educação efetivo. Durante o período de pandemia, ele não fez absolutamente nada pela educação do país. Não determinou diretrizes que pudessem ser seguidas de modo a minorar um pouco, mitigar os efeitos da pandemia sobre a juventude, deixou com que as situações fossem encaminhadas pelos conselhos estaduais de educação e de uma maneira nada eficiente. E agora culminou essa sua desatuação com as informações que foram vazadas. A imprensa chama esse grupo que, entre aspas, assessora o ministro, e eu digo que é um grupo de comparsas, de gabinete paralelo. Eu não considero que seja um gabinete paralelo, porque nem há gabinete. Eu considero que seja uma quadrilha paralela. Uma quadrilha que esteja atuando oficialmente no Ministério do Trabalho para utilizar os recursos do FNDE, e repito, em tempos de pandemia, esses recursos poderiam ser utilizados para ajudar na transmissão de aulas, na educação de jovens, e esses recursos estão sendo repassados mediante propinas. Esta quadrilha não é nem paralela, a quadrilha oficial do Ministério de Educação é uma verdadeira vergonha, principalmente com, levando em consideração, como você mesmo colocou, o que foi informado hoje, que pastor indica a sua própria conta bancária para protocolar uma demanda e depois pede ouro ou outros valores para a contribuição com ele, depois, no caso da demanda ser atendida. Pois é, Celso. E a bancada evangélica tentou se afastar da denúncia, se prontificou a criticar a denúncia do ministro, alegando que os pastores citados não são reconhecidos pelas lideranças evangélicas que apoiam o Bolsonaro. Chegam a indicar até que pedirão a demissão dele. Mas como o senhor avalia a reação desse grupo? É uma real preocupação com a educação ou com interesses políticos? Eu absolutamente tenho nada contra as pessoas que professam a fé evangélica. Também, de uma maneira geral, não tenho nada contra com que essas pessoas que têm representantes do Congresso Nacional se reúnam em uma determinada bancada para defender os seus próprios interesses, desde que esses interesses sejam legítimos. No Congresso Nacional, nós temos agrupamentos de pessoas, além dos agrupamentos partidários, que, na minha concepção, são efetivamente os agrupamentos que deveriam se organizar na democracia, porém, de qualquer maneira, há pessoas de mesmo interesse que se organizam em outros tipos de agrupamentos. Nesse caso, nós temos um grupo temático que se autodenomina bancada evangélica, porque as pessoas que compõem esse grupo e que foram eleitas professam a fé evangélica. Nada contra. O que nós temos que ser contra, efetivamente, num regime democrático, é que esses agrupamentos sejam utilizados para influenciar o governo em algumas questões que dizem respeito aos seus próprios interesses políticos ou até, como é o caso agora, de financeiro. Não tenho absolutamente nenhuma informação de que essa bancada evangélica procure obter vantagens financeiras com a sua atuação, muito diferente do que está acontecendo com esses dois pastores que foram citados, Gilmar e Arilton, se não me engano. De nenhuma maneira, eles podem ser considerados como exemplos das pessoas que professam a fé evangélica, muito pelo contrário. São pessoas que, eventualmente, são pastores, e se dizem pastores, mas que, eventualmente, utilizam a fé evangélica para os seus próprios benefícios. As pessoas que professam a fé evangélica não têm, em maneira geral, essa característica. Mas, também, eu não posso considerar que a bancada evangélica tenha uma proposta de educação para esse país, começando pelo fato de que a bancada evangélica não diferencia o estado da religião. E o estado é laico. Todas as legislações, a própria LDB que regulamenta a política educacional nesse país, estabelece a laicidade da educação e do estado. Porém, nesse caso da bancada evangélica, que, repito, tem toda a legitimidade para defender os seus interesses, pelo contrário, não tem nenhuma legitimidade para estabelecer um programa de educação para esses países. O programa de educação não pode ser de governo, o programa de educação tem que ser de estado. E é isso que está sendo discutido, inclusive, nas conferências de educação e que vai acontecer agora na Conep, na Conferência Nacional de Educação, que ocorrerá agora no meio do ano. Então, não reconheço a legitimidade dessa bancada para pleitear nenhum tipo de atuação no Ministério da Educação. E, Celso, além dessa questão dentro do Ministério da Educação, essa história de gabinete paralelo, isso tem sido uma prática comum do governo Bolsonaro em várias áreas, né? A gente também viu isso no Ministério da Saúde, em meio à pandemia do coronavírus, enquanto, ao mesmo tempo, se esvaziam os conselhos de representantes da sociedade civil em várias áreas. Isso é normal? Que consequência que isso pode trazer para o desenvolvimento da educação e das políticas públicas no geral? Infelizmente, isso é normal neste desgoverno que nós temos. Eu digo para você, eu não estou considerando esses agrupamentos que se formam nos governos, essas verdadeiras quadrilhas, como paralelas, não. Eu estou considerando como oficial. Então, essa quadrilha que se formou no Ministério da Saúde foi de fundamental importância para que o Ministério da Saúde fosse inerte durante a pandemia. É uma quadrilha que dá assessoria ao Presidente da República e que faz com que o Presidente da República adote medidas, por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, que nada tem a ver com a saúde pública. E é o que está acontecendo agora no Ministério da Educação. Isso faz com que surjam pessoas que compõem esses agrupamentos, essas quadrilhas oficiais que estão atuando no Ministério, exatamente para obter vantagens pessoais em função das verbas de Estado que são destinadas, que deveriam ser destinadas para as políticas públicas. Como você disse, na verdade, as representações da sociedade civil, das organizações, elas não estão atuando nesses ministérios, portanto, está ocasionando, principalmente nesses dois casos, na educação e na saúde, um prejuízo enorme à política educacional e à política de saúde desse país. Nós assistimos pesarosamente e sofremos muito com a despolítica desse desgoverno na questão da saúde durante o dia. E num outro ministério que é muito sensível a essa questão, que é o Ministério da Educação. Não houve uma diretriz sequer do Ministério da Educação em função de tentar resolver a situação dos estudantes, dos jovens que não tiveram muito acesso, principalmente os mais vulneráveis, e que tiveram pouco acesso à educação nesses dois anos de pandemia. E isso é uma montagem de um agrupamento de pessoas, como eu já disse algumas vezes, de algumas quadrilhas que tomaram o poder, tomaram o governo, mercê de uma eleição, lógico, legítima. Houve, efetivamente, um número de eleitores, um número de votos maior para esse cidadão que está no país, que está assumindo o poder no país, mas é inegável de que essa eleição foi evada de erros e de políticas não muito, eu diria, não muito normais. Mas, apesar de ele ser eleito, foi utilizado eleito de maneira legítima, com mais votos do que o segundo candidato, que era o ministro Straddati. Apesar dessa eleição, repito, ser considerada legítima, esse grupo se aproveitou para tomar todos os mecanismos e os setores governamentais e destruir tudo que foi feito nos governos anteriores de Lula e Dilma para destruir toda a política pública que foi levada a efeito nos governos anteriores de Lula e Dilma, principalmente dando voz às organizações sociais e às representações organizadas da sociedade civil. Pois é, Celso, a gente espera muito que esse caso não fique impune, né? É uma denúncia gravíssima isso que está acontecendo no Ministério da Educação e nós vamos seguir acompanhando aqui. Muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a participação, mas eu não me iludo, não. Já foram quatro ministros desse grupo que estão aí exatamente para terminar com as políticas públicas. Se esse ministro for demitido ou sair, um outro será indicado com as mesmas condições e com as mesmas características. Acabar com a política pública de educação. Eu que agradeço a participação, muito obrigado. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Celso. Conversamos aqui com o presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, Celso Napolitano. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.